Onde fui me encontrar com a gata Que pegou, que pegou, foi Eu disse vai dar melhor, vai dar melhor A mulher pegou um brinde meu Vai dar melhor, vai dar melhor, vai dar melhor Toca lobão, toca lobão Capicha meu parceiro, doutor Edson, Pato e Japarim Benedo e Paraíba, meu novo nome Max Flacá, Max Flacá Ontem fui me encontrar com a gata A gente saiu pra beber e regular Tive que dar uma gata na mulher Diz que meia noite ia voltar Mas confesso que tem um vacilo Célula se carrega e a casa caiu Tinha enviado uma foto pra amigo A mulher descobriu A minha mulher pegou um brinde meu Vai dar melhor, vai dar melhor, vai dar melhor A minha mulher pegou um brinde meu Vai dar melhor, vai dar melhor E vai, a minha mulher pegou, pegou, que pegou Eu disse vai dar melhor, vai dar melhor A minha mulher pegou um brinde meu Vai dar melhor, vai dar melhor Vai dar melhor Toca aí meu parceiro, o ouro do RJ Acaba a porta, capricho de estupiar E o rei da ajuda do AG Olha o Váquerdoa aí chegando no seu paredão Meu parceiro, o uratio histórico A parte que me mexe Dona Randa Rica Minha mulher pegou um brinde meu Vai dar melhor, vai dar melhor, vai dar melhor Já tô ficando bebim, já tô ficando bebim Com a mulherada beba pulando em cima de mim Ficando bebim, já tô ficando bebim E a mulherada beba pulando em cima de mim Sucesso pra tocar no seu paredão Composição do meu vaqueiro, cacarai, vou tocar o seu pé Mais uma pra escabeça, seu menino Final de semana, todo mundo charlando E eu aqui na faca, com a gatinha doçando Paredão no quarenta, e o gato rolando Eu com minha galera, não tô nem ligando Mas elas são da elite, só toma importado Ciroque, chandão, hat label E eu sou da bagaceira, não quero nem saber Se tiver algo, traz aí pra nós beber Já tô ficando bebim, já tô ficando bebim E a mulherada beba pulando em cima de mim Ficando bebim, já tô ficando bebim E a mulherada beba pulando em cima de mim Ficando bebim, já tô ficando bebim É pra rasgar a porra, com a gatinha do seu paredão Vai, 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 sucesso, vaqueiro louro aí Do jeito que eu gosto Final de semana, todo mundo charlando E eu aqui na faca, com a gatinha doçando Paredão no quarenta, e os gato rolando Eu com minha galera, não tô nem ligando Mas elas são da elite, só toma importado Ciroque, chandão, hat label E eu sou da bagaceira, não quero nem saber Se tiver algo, traz aí pra nós beber Já tô ficando bebim, já tô ficando forte Olha que a mulherada beba pulando em cima de mim Já tô ficando bebim, já tô ficando bebim E a mulherada beba pulando em Já tô ficando bebim, já tô ficando forte Olha que a mulherada beba pulando em cima de mim Ficando bebim, já tô ficando bebim E a mulherada beba pulando em cima de mim Olha a pressa no paredão, como é que tá meu fim Olha o raqueiro louro chegando nas cabeças Foca, foca, foca Foca aqui, foca, 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 foca Foca, 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 foca Mais um do homem pra mim, a minha pegada Que é de ouro do seu paredão Tô chegando, o que é que é isso, hein? Se liga aí na história, o raqueiro tem sentimento, rapaz Hoje a noite promete, eu vou curtir Meu amigo tá com duas gatas ali E já diz que tem uma me esperando E depois de umas garrafas de cerveja O cantor puxando mó da sertaneja Ela veio de repente me beijando Aí falou no meu ouvido Falou que queria ir pra outro lugar O meu pensamento safado Foi logo ativado, hoje vai rolar Já pensou na hora de fazer amor Ela lembrou do namorado Me foi de cachorro, fui abandonado Olha que já pensou O que ia rolar não rolou Eu fiquei só na vontade Ela foi embora deixando saudade Mas hoje a noite promete, eu vou curtir Meu amigo tá com duas gatas ali E já diz que tem uma me esperando Mas e depois de umas garrafas de cerveja O cantor puxando mó da sertaneja Ela veio de repente me beijando Olha que já pensou no meu ouvido Falou que queria ir pra outro lugar E o meu pensamento safado Foi logo ativado, hoje vai rolar Olha que já pensou Na hora de fazer amor Ela lembrou do namorado Me foi de cachorro, fui abandonado Olha que já pensou Eu digo já pensou O que ia rolar não rolou Eu fiquei só na vontade Ela foi embora deixando saudade Olha que já pensou Na hora de fazer amor Ela lembrou do namorado Me foi de cachorro, foi abandonado Olha que já pensou O que ia rolar não rolou Eu fiquei só na vontade Ela foi embora deixando saudade Capricha meu torcedor é manal de piripiri Dá pra montar junto com a gente Meu parceiro Lucas Quebrado O homem da 5 de atendimento Na rocha e no corromato Vai Pachequim Vai Canelim Ela no homem do corromato Tá junto com a gente Vai! Giovanni Mota É o nome do homem estoradão Cheio de boa viagem Mais uma composição de volta É danadão E Mr. Samy Essa é pra as cabeças Se beber não case Mas se beber não case Mas todo cachacê Tem que ter sua liberdade E o raqueiro novo adverte Se for casar não beba Mas se for beber amigo Pode me chamar que eu vou Tô aqui Pode me chamar Escuta aí Escuta aí Com amor desculpa Eu vou parar de sair E te deixar sozinha em casa Eu vou te dar mais carinho E atenção Esqueci das palavras Mas se tudo que eu falasse E fizesse Seria tão bom Mas que pena Que a minha carne é fraca E o meu coração É muito vagabundo Eu tentei ser homem de família Mas um cachaceiro Só presta no mundo Se beber não case Se beber não case Mas todo cachacê Merece ter liberdade Mas se beber não case Se beber não case Mas todo cachacê Merece ter liberdade Se beber não case Se beber não case Merece ter liberdade Merece ter liberdade Merece ter liberdade Merece ter liberdade Se beber não case Merece ter liberdade Merece ter liberdade Mas todo cachacê Mas todo cachacê Merece ter liberdade Se beber não case Se beber não case Mais um pra estourar Nos paredões No Brasil Composição de pau Dedanado O rei do refrão E misto é sabi É pras cabeças É pras cabeças É pra tocar no paredão Vai! 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 Uh! Se beber Não case Jeitinho Puxa o fole GG Essa vai tocar Na carreta Do bode Capricho Bode Do paredão Toca Forró No paredão Olha o vaqueiro Novo aí A R Mil e dos cintos Vão pro alto E quanto Mina Trancei gostoso Com ela Ganhei o amor Da mina Agora tô pensando Se eu vou querer De novo Puxão de cabelo E tato Com carinho Do ruj Mas gosta de sentar No colo Duvida Louca Do polo Se não tirar De dentro Se ela não Goza Não gozo Gosta de sentar No colo Duvida Louca Do polo Se não Tira De dentro Vai! Mas vai atrás De mim Do fux Tá doida Pra mim Vai lá Comigo Ela só quer Só Ba-da-ba-ba-ba-ba Vai atrás De mim Do fux Tá doida Pra me Pegar Comigo Ela só quer Só Ba-ba-ba-ba Que vai Que vai atrás De mim Do fux Tá doida Toca Quem Toca Quem Toca Toca Quem Toca Vai atrás De mim Do fux Tá doida Pra me Pegar Comigo Ela só Quer Ba-ba-ba-ba-ba-ba Capricha Cabeça Produções O rei Da serra Tá junto Com o vaqueiro Do Toca Carreta Moça For Melhor Do Brasil Tá junto Com o vaqueiro Do A coxa A R1200 Ronto Alquim Pato Vim Atras É gostoso Com ela Ganhei o amor Da mina Agora Tô pensando Se eu vou querer De novo Puxando em cabelo E bato Vou parar em um Mas gosta de sentar No bolo Duvida Louca Do bolo Se não tirar De dentro Se ela Não Posa Não Posso Sentar No bolo Duvida Louca Do bolo Se não Tirar De dentro Quero ver Quero ver Vai atrás De mim Do Fux Tá doido Pra mim Vai atrás De mim Ela só Quer Só Papá Papá Vai atrás De mim Do Fux Tá doido Pra me Pegar Comigo Ela só Quer Só Papá Mas vai atrás De mim Do Fux Tá doido Pra me Pegar Comigo Ela só Quer Só Papá Papá Vai atrás De mim Do Fux Tá doido Pra me Pegar Comigo Ela só Quer Papá 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 Toca Meu parceiro Joseli do Palio Forrozeiro Se junto De uma É show Papai Carajos Paredões São Paulo Tá junto Com o vaqueiro Mô Aguinhaí Moleque CD Moleque CD Uh O muda Tua história Meu vaqueiro Capricha Vamos Jum Mais um sucesso Ronda E premiada E a pegada Que é de ouro Haha O vaqueiro Também tem sentimento Rapaz Escuta aí Olha você Faz parte Da minha vida E muito mais Foi grande O nosso amor Mas sinto Não dá mais Já tentei Te esquecer Você disse que A embora Eu deixei Pois como me fez chorar Também me fez sorrir A minha vida É você Você partiu Saiu Me deixou saudade Vai me trocar por outro Foi por a maldade Me causou tanta dor Me causou tanta dor Já tentei mas não consigo te esquecer Sem você eu sei Que vou morrer Mas se for pra morrer Que eu morra de amor Já tentei mas não consigo te esquecer Sem você Sem você eu sei Que vou morrer Mas se for pra morrer Que eu morra de amor Olha você Faz parte Da minha vida E muito mais Foi grande O nosso amor Mas sinto Não dá mais Já tentei Te esquecer Você disse Que a embora Eu deixei Pois como me fez chorar Também me fez sorrir A minha vida É você Você partiu Saiu Me deixou saudade Vai me trocar por outro Foi por a maldade Me causou tanta dor Me causou tanta dor Já tentei mas não consigo te esquecer Sem você eu sei Que vou morrer Mas se for pra morrer Que eu morra de amor Já tentei mas não consigo te esquecer Sem você eu sei Que vou morrer Mas se for pra morrer Que eu morra de amor E meu paqueiro Eu amo Um brinde pra quem já sofreu pro amor E uma garrafa de uísque Pra quem deu a volta por cima Rapaz É muita sofrência Esse paqueiro Eu corto as quatro da manhã Até o garçom Pede comigo e chora E chora Mas não tem a posição do meu vaqueiro Carro só bem perto Pra tocar nos valedões Ei menino Eu tô chegando Chapa é de ouro Porque a pegada é de ouro Sempre fui guerreira Mas foi de primeira me vim De vez a coração perdeu a luta sim Até os bebedeira A vida de solteira Quero sexta-feira Tá contigo na minha cama Juntos do ladinho Beijo a noite inteira Sete-se na banheira Vou te dar canseira Quero do início até o fim Me fixa o olhar Fico a te olhar Vou te falar Eu fui aluna com o seu Seu amor me pegou Me bateu tão forte com o seu amor Nocauteou Me tonteou Eu fui aluna Fui aluna Fui aluna Foi que eu Seu amor me pegou Se bateu tão forte com o seu amor Nocauteou Me tonteou Fui aluna Fui aluna Foi que eu Sempre fui guerreira Mas foi de primeira Me vim em defesa Coração perdeu a luta sim Até os bebedeira A vida de solteira Quero sexta-feira Tá contigo na minha cama Juntos com o ladinho Me fixa o olhar Fico a te olhar Fico a te olhar Vou te falar Eu fui aluna com o seu Seu amor me pegou Se bateu tão forte com o seu amor Nocauteou Me tonteou Fui aluna Fui aluna Foi que eu Seu amor me pegou Se bateu tão forte com o seu amor Nocauteou Nocauteou Me tonteou Eu fui aluna Fui aluna Foi que eu Seu amor me pegou Se bateu tão forte com o seu amor Nocauteou Me tonteou Eu fui aluna Fui aluna Foi que eu Serviço Serviço Na cidade Se coi Fui aluna Valor e água sanitária Pensou em mar e luz Iluminado Charro Desiva Desivado tudo Gráfico de Fortaleza Copiarte Meu salão É salão Me bonita Conceito Bora Alisson Jóio Modoro Olha as revoltadas aí Chama Hoje ela tá virada Pela madrugada Com jeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revolucada Bateu na minha casa toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada Então danada Apoga essa mudada Relaxa que essa noite é sequência de pentada Senta Senta e consenta Experimente Remexe gostoso Que a carlinha arrebenta Fica fogueta Empina e senta Devagarinho Mas traque tu Senta aqui Senta aqui Senta Vai Vai Remexe gostoso Que a carlinha arrebenta Fica fogueta Empina e senta Devagarinho Mostra que tu Representa Essa toca no caminho Poxa o pressão Grava aí Hoje em dia Estúdio ou dois em dia Para a cabeça Produções Marcelo Vai Ela fica Gente Hoje Ela tá virada Pela madrugada Com jeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revolucada Bateu na minha casa Toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada Então do nada Apaga essa mago Ela acha que essa noite é sequência de pentada Então senta Senta e concentra Experimenta Remexe gostoso Que a carlinha arrebenta Fica fogueta E empina e senta Devagarinho Mostra que tu Senta Senta e concentra Experimenta Remexe gostoso Que a carlinha arrebenta Fica fogueta E empina e senta E empina e senta Devagarinho Mostra Mostra Que tu representa A tua escola positiva tá comigo Eu uso de gêneros Dona Rica The Lucas Story Wow Que isso é para a remédia aqui Sorriso lindas Cuidado Se cães Que adoto Os músicos usam Estilo marrento Em nome de sua música Mando com Tráfica de Fortaleza Copa e Arquist A melhor Capricha meu patrão Flávio de ouro Mexe em arombo Tá junto com a gente A cunha delcio Fácil é meu patrão Capricha Meu parceiro José Hernando Piauí Tá em bombom Fiqueira vem Meu bombom Guarda a pegada Do vaqueiro novo Aí dos faredões Eu diga sim Olha mas tem cara solteiro Reclamando que não se diverte Experimente um dia namorar E todo final de semana Ele aceita ver o filme enxado Mas a vontade é de tá lá no bar Olha mas tem cara solteiro Dizendo que a sua vida é ruim Experimente um dia se casar Monitorado todo dia do trabalho E já volta pra casa A mulher manda pé no celular Hoje eu decidi que vou sair dessa rotina Não vou ficar em casa só usando o wi-fi Dinheiro no bolso pra curtir com as amigas Quero ouvir de novo ela chamando de papai Mas hoje eu tô no 4G Hoje eu tô no 4G Galera gelada, gostosas, gandaia e offline pra você Olha mas tem cara solteiro reclamando que não se diverte Experimente um dia namorar Experimente um dia namorar E todo final de semana Ele aceita ver o filme enxado Mas a vontade é de tá lá no bar Olha mas tem cara solteiro Dizendo que a sua vida é ruim Experimente um dia se casar Monitorado todo dia do trabalho E já volta pra casa A mulher manda pé no celular Hoje eu decidi que vou sair dessa rotina Hoje eu decidi que vou sair dessa rotina Não vou ficar em casa só usando o wi-fi Dinheiro no bolso, sair com as alvinhas Eu quero ouvir de novo ela chamando de papai Mas hoje eu tô no 4G Hoje eu tô no 4G Galera gelada, gostosas, gandaia e offline pra você Hoje eu tô no 4G Hoje eu tô no 4G Galera gelada, gostosas, gandaia e offline pra você A Cunha é meu parceiro, o Maílson de Bunga 10 Ilumina água, a melhor água do Brasil Vai rubir o cearense O que é a academia em Pagajus Isso ajuda pra gente O A sem posse em Pagajus A BG é meu patrão, a leção forte Com a minha moral Tá ajudando pra gente Marilux, a melhor do Brasil Capricho é garçom Pode arreia caixas pro vaqueiro novo aqui Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Vai bota a cena no cavalo Que o vaqueiro quer correr Põe sanfoneiro, puxa o fole Vagueiro quer dançar Até o dia clarear Olha que o litro de uísque eu tô levando Vai descendo cachoeira na boca da mulherada Hoje na fazenda vai rolar o desvambelo Vai ter muita berita, essa é a farra do vaqueiro O litro de uísque eu vou levar Leva que leva que leva Leva na boca da mulherada Hoje no forró vai rolar o desvambelo Vai ter muita berita, essa é a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber Quer beber Até o dia clarear Até o dia clarear Dez cachaça, meu parceiro Henrique J.G. O homem é bom e tá junto comigo Corpias em Fortaleza é melhor que a ficar Arratando o Brasil Dona Rica tá com o vaqueiro novo Olha que o litro de uísque eu tô levando Descendo cachoeira na boca da mulherada Hoje na fazenda vai rolar o desvambelo Vai ter muita berita, essa é a farra do vaqueiro O litro de uísque eu vou levando Oi, leva que leva, que leva, leva Olha que hoje no forró vai rolar o desvambelo Vai ter muita berita, essa é a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Vai bota a sela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Vai sanfoneiro, puxa o fole Vaqueiro quer dançar Até o dia clarear E me estima o barril da margem Que fecha o vaqueiro Capricha, meu parceiro é do Cearacoiaba Se o rio sobre ele é o nome do homem Mateusinho super lado Ombro do Paranão super lado Capricha, meu parceiro, Diego Pertão E toca aí no paradão Vai, 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 vai Cerrou minha premiada Pegada que é de ouro, meu querido Balança, balança, vai Capricha, Dudu Mais uma composição do meu parceiro Que o dele é guerreiro Tchu, tchu, tchirerê Machu, tchu, tchirerê Tchu, tchirerê Mas dança eu, dança você Tchu, tchu, tchirerê Machu, tchu, tchirerê Tchu, tchirerê Mas dança eu, dança você Vai, vai, vai Olha a pegada, olha a batida Olha o swing aí Onde é que tá? Mais uma do meu parceiro Que o dele é guerreiro Eu digo assim Nova sensação que eu trouxe pra você É muito fácil de aprender Tchu, tchu, tchirerê Tchu, tchirerê Machu, tchu, tchirerê Mas dança eu, dança você Tchu, tchu, tchirerê Tchu, tchu, tchirerê Tchu, tchirerê Mas dança eu, dança você A dança é nova E é do povo O movimento vai te envolvendo É muito gostoso Bruda na mente E é diferente E a nossa gente já tá fazendo Olha o que vai fazer De novo e a morena tá fazendo E a safada tá fazendo E a santinha E todo mundo vai fazendo Tchu, tchu, tchirerê Tchu, tchirerê Vai, tchu, tchirerê Mas dança eu, dança você Tchu, tchu, tchirerê Tchu, tchu, tchirerê Tchu, tchu, tchirerê Mas dança eu Vai, 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 vai Que dança, eu dança você Dança, eu dança você Toca, meu amor, caminhão, posto, pessoa Grava, meu CD, tá junto com a G O A, sem posse, empaca, ajusta, junto comigo Olha o vaqueiro do Rai Nova sensação que eu trouxe pra você É muito fácil aprender Tchu, tchu, tcherere, machu, tchu, tcherere Tchu, tchu, tcherere, que dança, eu dança você Tchu, tchu, tcherere, tchu, tcherere Tchu, tchu, tcherere, que dança, eu dança você Que a dança é nova e é do povo O movimento vai te envolvendo, é muito gostoso Gruda na mente, que é diferente Com a dança a gente já se amarrou Olha o que vai fazer de novo E a morena tá fazendo, a safada tá fazendo Entendei a santinha E todo mundo tá fazendo Tchu, tchu, tcherere, vai Tchu, tchu, tcherere, que dança, eu dança você Tchu, tchu, tcherere, tchu, tcherere, tchu, tcherere, tchu, tcherere, que dança, eu dança Tchu, tchu, tcherere, tchu, tcherere, tchu, tcherere, tchu, tcherere, não saiu dança você A dança é bom Atenção ali, raparigueiro Hugo, tchune, história e aí Tchinho, tchune, essa dançinha aqui é de vocês Que a bicha aí Iluminágua, a melhor água do Brasil Não pode faltar lá em casa e aí tem um Um marilux, os melhores produtos de limpeza Você encontra lá Tá junto com o vaqueiro novo Desenho, perda o campo A melhor loja da Airbus do Brasil Olha a maicentia do europeu Com a camisa suja de batom E elas sempre querem O perfumete o antigo Sábado e pulseira cor marrom Estilo capote é X O dom, o homem sucedido e já formado O tipo de homem que não manda recar Bang, bang, que te fuzila no olhar Bang, bang, na cama faz você pirar Eu sou o cara de pau, sou madeireiro Não quero compromisso com o binômio e desabem Vai lá, mas se quiser meter o dia é hoje Eu sou seu cafajeste, é só por uma noite Eu sou o cara de pau, sou madeireiro Não quero compromisso com o binômio e desabem Olha, mas se quiser meter o dia é hoje Não quero compromisso, é só por uma noite Vai, vai É no estilo bang, bang Olha a pegada, olha a batida É no estilo bang, bang É no estilo bang, bang 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 Eu sou seu cafajeste No estilo bang, bang Olha a pegada, olha a batida Capricha, meu parceiro, é vigia da mídia Pinto produções, eu não perco Capricha, Rony Pinheiro, é a saída do cabeça Melhor de Fortaleza Olha que penteado europeu Com a camisa suja de vagô E elas sempre querem O perfume é tchou-antchou Sábado e pulseira com marrom Estilo cafajeste O dó, o homem sucedido e já formado O tipo de homem que não manda recar Mas bang, bang Que te fuzila no olhar Bang, bang Na cama faz você virar Eu sou o cara de pau Sou madeireiro Não quero compromisso O corpo e nome é desapego Olha, mas se quiser meter O dia é hoje Eu sou seu cafajeste É só por uma noite Eu sou o cara de pau Sou madeireiro Não quero compromisso O sobrenome é desapego Olha, mas se quiser meter O dia é hoje Eu sou seu cafajeste É só por uma noite Foi, foi, foi É no estilo bang, bang Vai É no estilo bang, bang Estilo Bang Bang Olha a batida, olha a batida no forró como é que tá O nome dele é Silvio Sobreira, Chico Macato é o nome do homem O futeu história marca que me veste, dona rica a melhor do Brasil Olha o vaquero novo enxergando o seu paredão Toca meu parceiro FG na mídia, Maílson divulga 10 Grava meu parceiro Rondiné do CDS Mais um sucesso pra tocar no seu paredão Paredão, pais e filhos Marque o homem do ponte e do sanduíche Tá junto com o vaqueiro novo Capim de raína fumê O dinheiro do parque, o verde, o cabal, o namorador da batalha Tá junto com o vaqueiro novo Não diga assim, olha a batida Olha que ela é patricinha de paz E não quer que ninguém fique sabendo Mas as loucuras que ela sempre faz Quando vê no paredão tremendo A mãe dela não pode saber Quem tá saindo comigo Vai pro boteco beber Toma cachaça do bico No meio do fogo, fica à vontade Coxa do feio, tá malandrão Ela é pura, sacanagem Oh quer beber Eu sei que Vai pro camarote pra ficar doido na pista Fica doidona na pista Oh fica doidona na pista E ela vai pro camarote Oi quer beber Cachaça bebê Quer ficar doidona, eu disse vai pro Camarote pra ficar doidona na pista Fica doidona na pista, fica doidona na pista E ela vai pro Camarote pra ficar doidona na pista Carro, ficha, meu parceiro, o contato, a história é o parque que tá vestido Igual que eu levo, ilumina água, a melhor água do Brasil Um maior que está junto com a gente Eu dizia até patricinha demais Mas não quer que ninguém fique sabendo Mas nas loucuras que ela sempre faz Quando ver o paredão tremendo A mãe dela não pode saber que tá saindo comigo Vai pro boteco beber, toma cachaça do bico No meio do povo, fica à vontade, gosta do feio, tá malandrado Ela é pura sacanagem Quer beber, cachaça, bebe, quer ficar doidona Eu disse vai pro Camarote pra ficar doidona na pista Fica doidona na pista, fica doidona na pista E ela vai pro Camarote pra ficar doida na pista E ela vai pro TF-C3 Caiu o CD de poeira, tá junto comigo Foi construído, caminhão N-mode, só tô no vaqueiro, tô fico força Paredão super, mas tá junto com a gente Pra dividir o dações A um preto, o grifo, eu não dou Carro, ficha, rogir Manda o vaqueiro no raio chegando No seu paredão Eu aprendi uma dança que é bom demais Vim lá e vou vencer na batida do papai Que treme tudo quando solta o batido Toca a carneta Cê é corde médio Tem que rasgar a porra desse grave no paredão Ai que tudo vai E vai dar cedo Vai dar cedo, vai dar cedo Mais vaiodes cedo, vai Sobe, 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 sobe Vai subindo aí menino Olha aqui Vai dar cedo, vai dar cedo Vai dar cedo E sobe, 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 sobe Sobe, sobe Sobe que é sucesso Quer aprender uma dança que é bom demais Que não envolvesse na batida do papai Que treme tudo quando solta o batido Toca a corneta Tem que rasgar a porra desse grave no paredão Olha que vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Até o chão Sobe, 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 sobe Olha que vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Vai subir dois dois e liberar de olho Prazer do peixe, tem azevedor Barilhice do Piauí Meus amores do Piauí Quer aprender uma dança que é bom demais Vem mais vovência na batida do papai Que treme tudo quando solta o batido Toca a corneta Sacote o médio Tem que rasgar a porra desse grave no paredão E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Subiu, faz tudo Ponte mais açaí, tá comigo, para a Aline, para a Everte De bronze, bronzeamento natural Para Vini Modas Barclube Carlinha de Ouro